Oi gente, olha eu aqui! E hoje o tema é pó lêmico. Ai meu Deus, tenho até medo! Sobre alguns produtinhos que são indispensáveis ou dispensáveis no enxoval. Só que entenda uma coisa, eu vejo alguns vídeos no YouTube que fazem dizendo que são dispensáveis, porque você não deve comprar, impondo a vontade. Gente, entenda uma coisa, a adaptação é tanto da mamãe quanto do bebê, então não existe essa coisa de indispensável ou dispensável. Quem vai dizer que é indispensável ou não é a mamãe. Primeiro item polêmico, muito polêmico, que eu vou contar a minha experiência e vou contar porque é ou não, ou pode ou não ser indispensável, tá? Bebê conforto. Quando eu tive bebê, meu filho tem 3 anos, quando eu tive bebê, eu usei 2 dias de bebê conforto. Um pra ele sair da maternidade e o outro pra eu levar ele pro teste do pezinho, que são, acho que 7 dias depois eu esqueci, tá? São 3 anos, já esqueci. E pra mim foi um item totalmente dispensável, totalmente dispensável. Por quê? Porque eu não saía de casa. Eu não usava o bebê conforto pra ele dormir. O bebê conforto do meu filho era o Max Cosi, na época era o mais antigo, há 3 anos atrás tinha outro. Hoje ele tá com uma versão mais, mais espaçosa. Antes ele era muito, muito estreito, meu filho não ficava, ele se sentia muito apertado e ele ficava com muita agonia e não ficava no bebê conforto. Eu não usei. Só que existem mamães que usam muito. Que pra elas o bebê conforto é um item indispensável. Oh, meu Deus. Louca. É um item indispensável. Por quê? Porque saem muito, porque levam o bebê pra passear embaixo no prédio ou então na praça ou então em algum lugar que seja ao ar livre. Saem muito com o bebê, levam muito o bebê pra passear e pra elas se torna um item indispensável. Entendam, o bebê conforto, ele pode ser usado até um ano de idade. Isso é muito importante falar pra vocês. Ele adapta sim no carro. É um produto que você consegue adaptar no carrinho com toda a segurança, que você consegue transportar o carrinho, que você vai tirar. Tem vídeo meu aqui no YouTube falando sobre o bebê conforto. Eu acoplo o bebê conforto no carrinho. Dá pra vocês verem. Você consegue acoplar o bebê conforto no carrinho e você consegue usar aquilo até um ano de idade, o bebê conforto. E você também consegue usar o bebê conforto no carro. Como uma proteção no carro. Ele já vem com uma base que você coloca no carro. Então, o bebê conforto, ele serve pra você usar no carro, você usar no carrinho, tá? E serve pra quando você quer sair e levar o bebê. Pra algumas pessoas, esse item é indispensável. Pra mim, foi dispensável. Então, gente, a conclusão é a seguinte. Se você quiser comprar, tudo bem. Mas você tem que ficar sabendo que só vai usar até um ano, tá? Não se usa mais do que um ano. E hoje, como os bebês são muito faceiros, né? Se usa até nove meses, no máximo. Mas, mas, se você não quiser comprar, você pode ter um carrinho mais confortável. Que não precise de bebê conforto. Que o bebê vai estar confortável no carrinho. Entendeu? Então, é uma opção sua e da sua necessidade. Isso eu falo na assessoria. Como eu dou assessoria em choval aqui em Orlando. Eu falo muito na assessoria. Eu estudo muitos pais antes de chegar no dia das compras. Veja o que você acha que é bom pra você. Pro seu estilo de vida. Entendeu? Não se baseie em rótulos de como foi pra mim, de como foi pra fulana, de como foi pra ciclana. Analise o seu estilo de vida e veja se é necessário você gastar com aquele produto. Porque não é um produto barato. Entendeu? É isso. Beber conforto é isso. Outro item mega polêmico nas redes sociais. Almofada de amamentação. Gente, é assim. Eu usei, tá? Gostei. Pra mim serviu muito. Mas algumas mamães falam que é um item que não é necessário ser comprado. Porque você pode adaptar outros produtos. Como uma almofada. Dessa aqui, por exemplo. Como um travesseiro. E pra algumas mamães não funcionaram. Esse item, em particular, é um item que você só vai conseguir saber se vai ser bom pra você ou não. Depois que você tiver o bebê. Porque é um item que você vai usar com você e o bebê. Presta atenção. É com você e o bebê. Entendeu? Então você vai sentir necessidade depois que o bebê nascer. Ou a bebê nascer. Então você pode testar sem. E se não funcionar sem, você pode ir e comprar. Porque é um item que vende em qualquer lugar. Inclusive, eu nem indico comprar aqui porque é grande. Eu indico que a cliente compre no Brasil caso ela venha fazer enxoval. Então é um item também que você vai decidir se é dispensável ou indispensável pra você. Eu não gosto de rotular. Vocês já perceberam aqui que eu não gosto de rotular. Eu gosto que a mamãe e o papai fiquem à vontade pra dizer Nossa, pra mim serviu muito. Nossa, pra mim não serviu. Entendeu? É isso. Pra mim serviu. E pra você serviu? Deixa aqui teu comentário. Terceiro item. Roupas RN. Roupas newborn. RN é roupas pra recém-nascido. Aqui nos Estados Unidos a gente chama newborn. Eu não comprei. Na época não entendia muito sobre o mundo da maternidade. Não existia essa coisa de assessoria enxoval que existe hoje. Quem dera que existisse porque eu não teria errado tanto. E eu precisei. E não comprei. Meu filho nasceu com 2,790. E o importantíssimo é eu falar pra vocês que eles perdem peso logo no início. Por quê? Porque eles nascem um pouco inchadinhos. Com retenção de líquido. Então eles vão perder. O meu perdeu 400 gramas. Tem bebês que perdem 100. Tem bebês que perdem 200. O meu perdeu 400. Então de 2,790 ele foi pra 2. Façam as contas aí. E aí eu tive que usar RN e eu não tinha RN. Eu não tinha. Não tinha. Eu não tinha comprado RN. Não sabia nem que existia RN. E agora com esses vídeos com o YouTube, com a internet, a gente pode saber o que é necessário e o que não é. E eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Uma peça RN. Tá aqui, ó. É legal eu falar sobre isso pra vocês e mostrar. Essa aqui é uma peça RN. Que já vem, é um conjuntinho da cara. Esse aqui já vem com 3 peças RN. E o RN ele vai até 4 quilos. Eu recebi muito depoimento sobre mamães que, lá no meu Instagram, que eu falo muito sobre isso. Recebi muito depoimento de mamães que falaram que o bebê delas usou até depois de 4 quilos. Então é uma roupinha que dá pra você usar no primeiro mês tranquilo. No primeiro mês dá pra você usar tranquilo roupinha RN. Não tem jeito. E o Luiz me desconcentra. Porque ele sobe e desce, sobe e desce. Mas aí, vamos continuar. Dá pra você usar no primeiro mês tranquilo. E assim por diante. Por exemplo, essa aqui é newborn RN. Aí eu vou pegar aqui uma pra vocês. 3 meses. Aqui, ó. Quando você for comprar, se você não tiver com assessora ou se você comprar pelo site, que também tem essa informação. Eles dão a informação nessa tag aqui, ó. Pra vocês verem. Aqui ele diz que o 3 meses vai até 5,7 quilos. Nossa, é muito quilo. É muito quilo. E vou mostrar outra coisa bem legal pra vocês que tem nas roupinhas, nesses bores de RN 3 meses. É essa manguinha aqui, ó. Que você pode virar. Não sei se vocês conseguem enxergar. Você consegue virar e ela automaticamente vira uma luvinha. Muito mais prático. Muito, muito mais prático. Então, quando vocês forem comprar, procurem esses itens que são mais práticos. Tá? Então, RN. Pro sim ou pro não, é melhor não faltar. Então, é melhor você comprar em pouca quantidade lá na minha lista de enxoval que tem no meu site. www.personalshoperoorlando.com Que se vocês entrarem lá, tem uma lista de enxoval básica de 0 a 6 meses. Lá vocês conseguem ver a quantidade que eu indico de 0 a 6 meses pra roupinha, pra acessório. É legal. Entra lá. Quarto item. Polêmico. Chupetas. Chupetas. Eu já queria que ele largasse porque eu já tava vendo que o dentinho dele tava indo um pouquinho pra frente, sabe? Por mais que ela seja ortodôntica, eu acredito que sim, que tem aquela questão de ir um pouquinho mais pra frente. Eu sentia que quando ele... Hoje ele tá com 3 anos e meio. E eu sentia que quando ele tirava a chupeta e a chupeta caía à noite, ele tava rangendo os dentes. Então, já tava prejudicando o meu filho. Só que por que eu optei em usar chupeta? Eu optei em usar chupeta porque eu sempre fui aquela mãe louca. Tipo, bactéria? Álcool em gel na mão? Sabe aquela mãe louca? Louca, louca, louca? Sempre fui a mãe louca. E eu achava assim, que se ele usasse chupeta e fosse, por exemplo, pra um parquinho, ou então se ele fosse pro aniversário e tivesse com a chupeta na boca, ele não colocaria a mão na boca e evitaria também de ele colocar coisas na boca. Eu sempre tive muito medo dele se engasgar. Nossa, eu tenho pânico de engasgo. Pânico. Não sei dizer pra vocês por que esse pânico, mas eu tenho. E eu sempre tive esse medo dele colocar coisinhas na boca e se engasgar com aquelas coisinhas. E eu acho que a chupeta, ela tirou muito isso. Porque enquanto ele tá brincando com peças que talvez ele pudesse colocar na boca, alguma coisa assim, ele tava com a chupeta. E aí ele não colocava peça. Então pra mim foi uma válvula de escape. Entendeu? E ele nunca foi tão viciado em chupeta. Deixa eu explicar pra vocês uma coisa. Eu sou uma mãe muito tranquila em relação a... Tipo, eu não sou assim. Proibido. Aqui em casa não existe essa palavra proibido. Não existe. Eu não uso essa palavra proibido. Isso é uma coisa minha, da criação que eu dou pro meu filho. Que eu não tô dizendo que tá errado, tá? Eu tô dizendo que é a criação que eu dou pra ele. Mas aqui em casa existe... Eu faço as coisas com jeitinho. Pra ele não se traumatizar. Tipo, eu acho que a palavra muito... A coisa muito... Muito rígida, muito imposta. Eu acho que ela pode causar trauma. Não sei. Entendeu? Isso é coisa da minha cabeça, tá? E eu consigo tirar as coisas e colocar as coisas com jeitinho. Tipo a chupeta. Eu queria tirar e eu não sabia como tirar. E eu comecei a dizer que a chupeta, ela tinha que ir embora. Porque ela tinha uma casa. Que ela ia pra casa dela. Que ela ia dormir na casa dela. Que ela já queria a família dela também. Assim como ele tinha a família dele. Gente, foi fluindo, fluindo, fluindo. Até que um dia ele não tava mais usando a chupeta. E fluiu. Entendeu? Eu tirei quando eu senti necessidade de tirar. E com jeitinho. Então, se vocês acharem que pra vocês... Ah, eu sou uma mãe neurótica. Eu prefiro colocar a chupeta. Porque eu tenho medo de ele se engasgar. Eu tenho medo dele colocar alguma coisa na boca. Ou dela colocar alguma coisa na boca. Então, eu vou dar a chupeta. Mas se você for aquela mãe também neurótica. Não. Eu não quero chupeta. Porque eu não quero que faça mal pros dentes do meu filho. Eu não quero que prejudique a arcada dentária. Alguma coisa assim. Não quero dar. É um direito que cabe a você. Você não é nem um pouco mais normal ou menos normal. Porque você não quer dar chupeta. Então, aprenda uma coisa. As pessoas têm que respeitar a sua opinião. O filho é seu. A criação é sua. E você sabe como faz. Se você achar que a criação tá errada pro seu filho. Você vai procurar ajuda. Pode ter certeza. E o quinto e último item polêmico. Esse é... Gente, esse é muito polêmico. Tipo, muito. É um produtinho que eu vou colocar aqui a foto pra vocês. Que é pra você colocar fruta dentro. E dar na introdução alimentar. Olha aí. Pra mim, foi indispensável. Eu usei bastante. Porque eu já falei pra vocês que eu sempre fui aquela mãe louca. E pra mim, eu colocava uva. Pro meu filho experimentar a uva. Eu nunca consegui dar a uva, assim, tipo... Na introdução alimentar, dar a uva cortada no meio. Não existia isso comigo. Porque eu ficava com medo dele engolir aquela uva inteira. Por mais que você cortando a uva da forma correta não tenha perigo, eu tinha medo. Tá? Então, eu usei muito. Eu colocava a uva dentro desse recipiente. Entregava na mão do meu filho. E ele chupava. Eu colocava uva e laranja. Porque eu tinha medo dos gominhos da laranja também. Apesar de que, na introdução alimentar, eu usei o método BLW. Eu dava comida na mão dele pra ele comer. A primeira comida que ele degustou foi brócolis. Eu até hoje, ele é louco por brócolis. Mas a uva em especial e a laranja, eu tinha medo. E eu usei muito esse produto. Existem mães que dizem que isso não é necessário. E existem mães que dizem que eu usei bastante. É um produto muito bom de preço. Então, que se você acha que você pode usar ou não. Ou se você dissesse, não, não vou ser uma mãe louca. Não quero esse produto. Aí você não leva. Entendeu? Numa boa. Mas se você tiver dúvida de que você vai precisar. Leva, porque é um produto barato. Compra um produto. Pelo menos aqui nos Estados Unidos, é um produto barato. Então, vale a pena você ter. Como eu já falei. É o seu gosto, sua criação. A sua necessidade. A sua necessidade é o principal. Entendeu? Não é a dos outros. É a sua. Porque quem cria o seu filho é você. E quem sabe as necessidades dele é você. É isso, gente. Espero que eu tenha deixado claro. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de dar like nesse vídeo. Não esqueçam de ligar para amigo. Não esqueçam de ativar esse sininho que está aí. Porque toda vez que eu postar um vídeo, vocês vão ser avisados lá no YouTube. E não deixem de me acompanhar aqui no canal. Beijo. Obrigada.